Oi, eu sou a Giovana, apresentadora virtual do canal Inova Plus. Inova Mais News, biotecnologia e inovação tecnológica está no ar, trazendo publicações disponíveis na internet em 5 de maio de 2024. Mas, antes de começar, não deixe de se inscrever em nosso canal, aqui no YouTube. É rápido e gratuito. Ah, você já está inscrito, então, muito obrigado pelo apoio. Aproveite e aperte o sino de notificação para ficar por dentro das novidades do canal e também curtir e compartilhar os vídeos que você curte em suas redes sociais. Ajude-nos a atingir a marca de mil assinantes. Vamos aos posts de hoje. Primeiro bloco, biotecnologia. Notícia número 1, Capital News, 5 de maio de 2024, biocouro. Angico é usado na produção de couro de origem vegetal. A designer brasileira Marina Belintani desenvolveu uma técnica para produzir um material semelhante a pelos de animais usando angico, uma planta nativa da Amazônia. A técnica, que consiste em transformar a raiz do angico em biocouro, está sendo desenvolvida em São Paulo. O projeto faz parte da iniciativa Descarbonização, proposta pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, no plano de retomada da indústria. O biocouro também está alinhado ao movimento de redução do uso de animais na indústria têxtil. Notícia número 2, AgroIncigrd, 5 de maio de 2024, DeepTex, o impacto no agronegócio. O Brasil é líder global em agronegação, sendo o terceiro maior exportador global de agropecuários. As DeepTex, startups baseadas em ciência complexa e tecnologia de ponta, estão impulsionando a inovação e revolucionando o setor. Essas tecnologias, como inteligência artificial, IOT e biotecnologia, proporcionam eficiência. Ciência, sustentabilidade e produtividade. No entanto, desafios como infraestrutura digital, qualificação técnica e novas ferramentas precisam ser enfrentados para garantir que o Brasil continue crescendo e se tornando referência global em agronegologia inteligente e sustentável. Notícia número 3, Época Negócios, 5 de maio de 2024, Startup busca uma fonte da juventude para cachorros. A cientista Celínia Lioa, fundadora da startup de biotecnologia Loyal for Dogs, está desenvolvendo tratamentos para retardar o envelhecimento dos pets e planeja lançar o primeiro medicamento em 2026. A empresa pretende prolongar a vida dos cães, abordando as causas do envelhecimento através de um mecanismo celular que pode prevenir o declínio mental e físico. A empresa recebeu a aprovação da FDA para seu implante LOY-001, que regula a produção de IGF-1 em cães. Notícia número 4, TV Europa, 5 de maio de 2024, Nanotecnologia permite administrar insulina para diabetes em comprimidos. Uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade de Sydney e dos Serviços de Saúde de Sydney desenvolveu um sistema de nanotecnologia que permite que pessoas com diabetes tomem insulina por via oral. O novo sistema, que usa um nanotransportador, já foi testado em modelos de coelhos. Os pesquisadores acreditam que esse método pode ajudar as pessoas com diabetes a evitar efeitos secundários associados às injeções de insulina, como hipoglicemia. O nanocarreador aumenta a absorção da nanoinsulina no intestino, controlando os níveis de glicose sem hipoglicemia ou ganho de peso. Notícia número 5, TV Europa, 6 de maio de 2024, Nova terapia combinada melhora tratamento do cancro do fígado Uma nova terapia combinada para carcinoma hepatocelular, CHC, foi desenvolvida, envolvendo o uso de uma proteína chamada fosfatidilserina. A terapia combinada, que inclui bavitucimab e pembrolizumab, mostrou resultados promissores na redução da taxa de crescimento tumoral em pacientes que recebem imunoterapia sem comprometer a segurança. O estudo, publicado na Nature Communications, sugere que a adição de agentes com fosfatidilserina a regimes de imunoterapia poderia aumentar a probabilidade de resposta no HCC e potencialmente em outros cânceres onde essa proteína poderia afetar a imunidade anti-câncer. Segundo bloco, inovação tecnológica. Notícia número 6, Diab informa, 5 de maio de 2024 a trajetória para o 1 de maio de 2040. O futuro do trabalho é marcado por desafios sem precedentes decorrentes da inteligência artificial, novas tecnologias e estratégias de negócios insustentáveis. À medida que o mundo avança, o movimento sindical precisará promover investimentos robustos e permanentes em pesquisa, análise, estudos, debates e formulação de estratégias. A visão de longo prazo do movimento sindical é trabalhar de forma colaborativa com a classe trabalhadora, com foco em soluções de longo prazo para a complexa relação entre tecnologia, trabalho e sociedade. O movimento sindical precisará identificar trabas efetivas e derivar um modelo organizacional eficiente para promover essas mudanças. O movimento sindical também precisará promover os meios e força política, capacidade de mobilização, solidariedade, identidade e inovação, que forçam a elite a compartilhar os ganhos dos avanços técnicos. A visão dominante de que a tecnologia promove a riqueza concentrada é uma ameaça aos interesses coletivos, pois as decisões sobre as múltiplas dimensões da tecnologia muitas vezes se chocam com os interesses coletivos. Notícia número 7. Monitor do mercado. 5 de maio de 2024 descubra a CNH Digital. Segurança e praticidade na palma da mão. A CNH Digital é uma inovação tecnológica que revoluciona a forma como os motoristas brasileiros acessam e usam suas carteiras de habilitação. Ele pode ser acessado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que exige baixar o aplicativo, preencher um cadastro e ativar o documento digital por meio de um QR Code. Essa versão digital da carteira de habilitação é válida legalmente, eliminando a necessidade de portar a versão física. Os benefícios do uso da CNH Digital incluem total comodidade, acesso mais rápido, redução da burocracia, segurança reforçada, compatibilidade com outros documentos digitais e uma escolha mais segura. A adoção da CNH Digital garante a privacidade e a segurança dos usuários, alinhando-se às tendências tecnológicas atuais e futuras do sistema rodoviário brasileiro. Notícia número 8. Oi Negro. 5 de maio de 2024 Inovações tecnológicas. Ferramentas essenciais para arquitetos e designers modernos. As inovações tecnológicas são ferramentas essenciais para arquitetos e designers no mundo moderno. Essas ferramentas transformam a forma como conceituam e executam seus projetos, permitindo a exploração de novos limites no design e na arquitetura. Eles não apenas otimizam a produção, mas também incentivam a experimentação com formas e texturas não convencionais. Notícia número 9. O antagonista cruzou é, 5 de maio de 2024, como Sam Altman ficou milionário sem receber nada do chat GPT. Sam Altman, CEO da OpenAI, é conhecido por seus investimentos inovadores e únicos em startups e capital de risco. Sua fortuna estimada, estimada em um bilhão de dólares, está tangencialmente ligada à OpenAI. Altman investe em mais de 125 empresas, incluindo Patreon, Change.org e Reddit. Ele também expande seus horizontes em biotecnologia, investindo em empresas que visam revolucionar a saúde e a longevidade humana.